Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Eu queria falar com você que tem psoríase e herpes. Vou ensinar um produto para passar que ajuda muito. Lógico que tem que tratar, tem que tomar remédios. Mas quando você está com crise, usar esse produto à base de óleo de coco. Você sabia que o óleo de coco é antibactericida e antifugicida? Ele associado a esses produtos dá um resultado maravilhoso, principalmente quando você está em crise. Olha, você compra um frasquinho de óleo de coco extra virgem. Eu pus ele para esquentar um pouquinho, para derreter. Eu vou colocar 30 ml de óleo de aloe vera. Coloca aqui, aloe vera, que é a saída babosa, 30 ml. Vou colocar 30 ml de óleo de copaíba. O cachorro está latindo, Maria! Ei, senhor André! E aí, diz cachorro! São os cachorros, André! Já aprendi lá! É a Kika que está lá latindo! A Kika, minha cachorrinha querida! Olha, isso aqui é o cloreto de magnésio. Eu vou usar aqui uma colher de sopa. Ele é como se fosse um sal grosso, né gente? Olha, dá para ver aí, ó. Derramando um pouquinho fora, mas faz parte. Está vendo como já está mudando a cor? Vou usar uma colher de sopa rasa de açafrão da terra. Sabia com açafrão? O Zutópica, antibactericida, antifugicida, é um antiframatório maravilhoso. Vou colocar aqui. Ó, a gente vai misturar tudo isso aqui, ó. Deixa eu só pegar a Maria. Onde está a tampa, Maria? Aqui não precisa nem mexer, gente. Só balançar isso aqui, ó. Deixa eu pegar a tampa. Maria não quer aparecer de jeito nenhum. Não, não. Olha, isso aqui não estraga. Ele vai dissolver o salzinho, que é o cloreto de magnésio, tá? Só deixar aqui que ele vai dissolver. Então, você agita bem toda vez que for usar. E passar no local três a quatro vezes por dia.